Queridos, no início do ano, nós conversamos como igreja, como pastores, planejamos que tipo de igreja nós queremos ser, que tipo de igreja nós pretendemos ser para a Limeira, para fazer diferença na nossa sociedade. Lemos livros, livros que falam de marcas da igreja, no entanto, e a grande pergunta que se levanta essa noite não é qual a igreja que nós queremos ser, mas sim qual a igreja que o Senhor Jesus quer ter, porque se nós compreendermos a igreja que o Senhor Jesus quer ter, nós não precisamos, queridos, nos debater e lutar e caminhar, nos esforçar tanto para ser uma igreja que nós queremos, que nós sonhamos, se nós buscarmos ser a igreja que o Senhor Jesus quer, tudo corre melhor e tranquilo. E como nós queremos ser conhecidos em Limeira, no Brasil, no mundo? Que tipo de igreja nós queremos ser? Eu gostaria que nós não fôssemos conhecidos, aqui em Limeira, onde Deus nos enviar, como uma igreja que tem um excelente louvor, excelente adoração, uma inologia maravilhosa. Eu não gostaria que a nossa igreja fosse conhecida pela sua beleza, a beleza da sua arquitetura. Eu não gostaria apenas que a nossa igreja fosse conhecida pela sua boa retórica, ou pela sua boa teologia. Eu gostaria que a nossa igreja fosse conhecida como uma igreja que vive o amor. Porque foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou e como nós devíamos ser conhecidos. Não pela nossa boa retórica, não pela nossa adoração, não pela nossa teologia, mas sim pelo amor que nós devemos ter uns para com os outros. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Opa, já pulei aqui. Por isso, convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, que nos instrui sobre isso, que nos dá a direção sobre isso. Aqui o apóstolo Paulo está no meio de uma discussão muito grande, de um problema muito sério, que estava havendo ali na igreja de Coríntios. Havia um problema muito grande com respeito aos dons. Um se achando melhor do que o outro. E isso gerando um partidarismo, grupos, panelas dentro da igreja. E no meio dessa discussão do capítulo 12 e o capítulo 14, o apóstolo Paulo, de maneira incisiva, forte, ele coloca esse capítulo. Isso aqui, Paulo não está pensando nesse texto como o amor romântico. Esse é um texto belo, lindo, que nós muitas vezes gostamos de pregar nos casamentos. Mas primeiramente, o apóstolo Paulo escreve esse texto não para ser lido, para ser compartilhado em casamento, mas sim para ser lido e compartilhado na igreja. Porque um problema está acontecendo. E para resolver esse problema, dentro da igreja, o apóstolo Paulo, no meio dessa discussão de dons, de divisão dentro da igreja, ele diz assim, E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, Ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se unfana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Queridos, não dá para falar de sete marcas, de três marcas, de marcas e marcas da vida da igreja, o que é uma igreja verdadeira. A marca de uma verdadeira igreja é o amor. Todas as outras, se não estiver alicerçada, se não estiver basilada, se não estiver plantada sobre esse solo do amor, nada é. É bonito, é lindo, é muito teologizar, no entanto, sem amor, nada é. E o apóstolo Paulo está aqui tratando disso. Que igreja, essa igreja de Corinto queria ser? E ela queria ser conhecida pelos seus dons, pelo dom de línguas, de profetizar, pelo poder, pela prosperidade. O apóstolo Paulo fala, para! Não é assim que nós devemos ser conhecidos. Nós devemos ser conhecidos pelo amor. E isso é para nós hoje. Que igreja nós queremos ser? Nós queremos ser a igreja que o Senhor Jesus quer ter aqui na terra. Uma igreja não de poder, não de profecias, não de línguas, não de louvor, não de adoração, mas uma igreja encharcada de amor. Onde as pessoas aí fora possam ver, seja um amor palpável, visível, não só dentro da igreja, mas que transborde para fora da igreja, que alcance pessoas, em escritórios, em repartições, e nas ruas. Essa é a igreja que o Senhor Jesus quer ter, porque assim Ele nos disse que nós devemos ser conhecidos, no Evangelho de João capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiver desamor, uns para com os outros. Ele não fala aqui, nisto conhecerão que são os meus discípulos, porque vocês falam mais línguas do que os outros. Nisto serão conhecidos como os meus discípulos, porque vocês cantam melhor, melhores do que os outros. Nisto saberão que vocês são os meus discípulos, porque nós temos a teologia melhor do que os outros. não é isso que Ele fala. Nisto conhecerão que todos vocês são os meus discípulos, se tivermos amor uns para com os outros. Essa é a marca da igreja. Se alguém um dia perguntar, qual é a verdadeira marca de uma igreja evangélica? É o amor. E a pergunta, nós temos vivido esse amor? Porque se nós vivermos esse amor, a adoração tem sentido. A profecia tem sentido. A oração tem sentido. A teologia tem sentido, porque ela se transforma em prática. Em algo prático, que é vivido. Não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Aí sim, a adoração, a teologia, tudo mais, faz sentido para a glória de Deus. Louvado seja Deus por isso. E o apóstolo Paulo vai tratar essa questão, com essa igreja, essa marca. Mas, o que o apóstolo Paulo está falando sobre o amor? Que tipo de amor é esse, que o apóstolo Paulo trata e nos instrui? Porque na língua grega, algumas maneiras de expressar amor, diferente de nós, nós dizemos que amamos a esposa, amamos os filhos, eu amo o meu carro, eu amo o meu time de futebol, a gente coloca amor nessas coisas todas. Mas na língua grega não, há uma divisão, quando você trata de determinados assuntos. Que tipo de amor o apóstolo Paulo coloca aqui? É o amor eros? O amor do encantamento dos olhos? O amor romântico? Não é esse tipo de amor, que está expresso aqui. É o amor filéu, o amor de amigo, o amor que a gente tem pelos nossos queridos, é o amor ágape, o amor que não tem interesse, o amor incondicional, é o amor estorguê, que o amor é fraterno, o amor para com os filhos, para com a família, que tipo de amor? Qual é essa palavra que o apóstolo Paulo coloca aqui? E a palavra que o apóstolo Paulo coloca aqui, é ágape. É o amor incondicional, o amor que não busca o seu próprio interesse, o amor que não tem motivação para ter algo de volta, mas ama porque quer amar, porque foi alcançado por esse amor. É esse termo que é usado aqui, esse amor ágape. Todas as palavras de 1 Coríntios 13, esses verbos todos aqui que ele fala, essa palavra toda aqui, amor, ele usa ágape. E é esse amor que nós devemos ter. É essa marca que nós devemos ter, um amor incondicional, que ama porque quer amar, ama sem buscar interesse, um amor incondicional. Então, vamos caminhar nesse texto, e ver o que o apóstolo Paulo fala, sobre como nós devemos viver esse amor, dentro da igreja e fora da igreja. Como deve ser vivenciado isso? E a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, nos versículos de 1 a 3, ele diz, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paulo fala da supremacia do amor, e isso é maravilhoso, e isso é tremendo, que nós encontramos aqui. Paulo começa abordando a questão que estava, de início, que mais estava criando o problema dentro da igreja, o dom de línguas. E por causa desse dom de línguas, ele fala, ainda que, ele usa uma hipérbole, ele fala, ainda que você queira, você saiba falar as línguas dos anjos, se você não tiver amor, nada disso serve. Ele está tratando, cada dom que ele tratou, falou no capítulo de número 12, e por isso ele começa falando, ainda que eu fale a língua dos anjos, e dos homens, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Isso não é essencial, isso não é primordial na igreja, e ele continua ainda falando, ainda que eu profetize, ainda que eu profetize aos homens, ainda que eu dê o meu próprio corpo para ser queimado, um sacrifício tremendo, mas se não tiver amor, nada disso aproveitará. Nós podemos ser conhecidos por muitas coisas, e quando nós entrevistamos algumas pessoas, que querem se tornar membro da nossa igreja, muitas das pessoas falam, a gente pergunta, por que você quer ser membro dessa igreja? É porque é uma igreja séria. Eu gostaria que respondessem, porque é uma igreja que vive o amor. Por que adianta nós sermos sérios, se nós não amarmos? Ah, porque tem uma boa teologia. O que adianta ter uma boa teologia, se nós não temos o amor? É bem claro que o apóstolo Paulo diz aqui, nos três primeiros versículos, dizendo que o amor não é mais um dom. Não. Tudo está alicerçado sobre o amor. O amor é o solo, onde os dons podem crescer e florescer. Ele não trata amor como dom. Ele trata amor como a base, para ter sustento, para que seja uma igreja verdadeira. O apóstolo Paulo está falando, o que adianta vocês falarem em línguas? O que adianta vocês profetizarem? O que adianta vocês se martirizarem? Se isso não está sendo por amor, somente para a vanglória, somente para engrandecimento próprio, somente para dizer, quanto eu sou mais espiritual do que você, quanto eu sou mais inteligente do que você. Olha só, eu tenho o dom da sabedoria e da ciência. Eu sou doutor, sei mais do que você. O que adianta isso, se não tem amor, se você tem esse dom, somente para sobressair acima do outro. É isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. O amor tem que ser o vínculo, a ligação de tudo isso, para ter validade diante de Deus. Se não tiver amor, você pode ter reconhecimento humano, aplauso humano, mas não terá aprovação divina. Nós vemos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no final do Evangelho de Mateus. Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios, dons extraordinários, mas sem amor. E porque não tinha amor, porque não era para a glória de Deus, o Senhor Jesus diz, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. nunca vos conheci. Porque a evidência das manifestações sobrenaturais, que são realizadas através de nós, deve ser carregado, encharcado com amor. Sem amor, uma pessoa pode doar tudo o que possui, uma pessoa pode entregar o seu corpo para ser queimado, sem amor, ela pode fazer muitas coisas visíveis, mas vai ser apenas neblina, névoa, que aparece e dissipa. Porque não é essencial, sem o amor. Agora, o que é essencial? Essencial, sim, é o amor. Isso que é essencial. O amor é a essência da vida cristã. Os dons do Espírito, quaisquer que sejam eles, não são essenciais. Nós podemos viver como igreja, sem o dom de línguas. O dom de profecia, não é essencial. Nós podemos viver sem o dom da profecia. Nós podemos viver sem o dom de milagres extraordinários da fé. Porque isso não é essencial. Essencial é o amor. A igreja não vive sem o amor. Pode ser ajuntamento, pode ser qualquer coisa. Menos igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus tem que ser conhecida pelo amor. É a supremacia do amor que nós vemos na palavra do Senhor, instruída que Ele nos dá. Amados, amemos-nos uns aos outros. Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Está vendo como que é a base? Nós devemos ser conhecidos por isso. Não pela nossa boa retórica, não pela nossa boa música, não pela nossa boa teologia, não pelos dons que nós temos, mas sim conhecido pelo amor. E é impressionante como as pessoas buscam mais serem conhecidas pelos dons do que pela prática do amor. O que adianta eu falar em línguas se quando eu chego em casa falo os maiores palavrões contra a minha família? O que adianta dizer que eu tenho o dom de misericórdia se eu não trato com misericórdia aquele que me ofende? É só o amor que transforma essas coisas. E por que o amor? Porque Deus é amor. O atributo identificador de Deus é o amor. E Cristo é a imagem de Deus, o Deus vivo. E sendo Cristo a imagem de Deus, nós devemos refletir também a imagem de Cristo. Logo, nós devemos viver em amor para a glória de Deus. É para isso que Deus nos chama, é para isso que Deus nos instrui. A supremacia do amor. Você pode ter os dons, podemos ter os talentos, podemos fazer coisas extraordinárias, mas se não tiver amor, nada seremos. Que nós sejamos conhecidos pelo amor que repartimos uns para com os outros. E vivemos isso lá fora também. A segunda lição que o apóstolo Paulo nos dá aqui nesse texto é a natureza do amor. E como que o apóstolo trata isso aqui nos versículos de 4 a 7? Ele usa aqui 15 qualidades do amor. 8 na forma negativa e 7 na forma positiva. E ele nos diz aqui nos versículos de número 4 a 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas egozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor, tudo suporta. Ele trata dessa natureza e assim deve ser vivido. Esse era o problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. A igreja não estava vivendo esse amor e por isso ele trata essa questão mostrando que o amor é paciente, porque eles não estavam sendo pacientes e nem benignos. Estavam tratando mal o outro irmão por causa do dom ou o talento que ele recebeu e não concordava com aquilo e por isso não estava sendo benigno. Paulo, mais uma vez aqui eu volto a reforçar, ele não está tratando o amor como forma romântica e ele nem está falando de maneira doce, ele está falando de maneira incisiva. Se vocês dizem que são de Cristo Jesus, vocês têm que se parecer com Cristo Jesus e como nós parecemos com Cristo Jesus, vivendo o amor, uns para com os outros dentro da comunidade. Cada um dessas qualidades, cada uma dessas qualidades do amor é Paulo falando contra aquilo que os irmãos em Corinto estavam vivendo. Cada um desses termos usados aqui. E ele fala como nós devemos viver 15 verbos em 3 versículos mostrando que amor por meio de uma ação, não meros sentimentos e nem palavras amorosas. Se você tem amor, o amor é definido como uma ação. O amor é paciente e benigno. Portanto, o cristão deve ser paciente e benigno. você tem sido paciente em casa, no trabalho, tem sido benigno, senão você não tem vivido o amor. Ele fala ainda mais, o amor não arde em ciúmes, ele se alegra com o que o outro recebe e não fica com ciúmes, com excesso de zelo, isso aqui é meu. não, ele quer compartilhar, ele quer repartir, porque isso, essa é uma característica do amor, não se vangloria, não se soberbece, está vendo como eu sou mais espiritual do que você? É isso que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto, eles estavam falando, olha, eu sou de Paulo, ah não, eu sou de Pedro, ah eu sou de Apolo, e tinha os mais espirituais dizendo, não, eu não sou nem de Apolo, nem de Pedro, nem de Paulo, eu sou de Jesus, para mostrar que era superior ao outro. O amor não se ufana, não se enche de maneira vazia, ele continua, o amor não busca os seus próprios interesses, no mundo onde se batalha e se diz, você tem que buscar o seu interesse, se você quer crescer, você tem que pisar no outro, o apóstolo Paulo fala, para, o amor verdadeiro não busca o seu próprio interesse, mas busca o interesse do outro, você tem buscado o interesse do outro, no trabalho, na sua casa, na faculdade, pô, mas se eu falar isso para ele, ele vai prosperar mais do que eu, glória a Deus por isso, sabe que tem um Deus que vê, e abençoa, e recompensa, porque foi feito com amor, o amor não busca os seus próprios interesses, como que nós sabemos se estamos vivendo esse amor? Como que nós sabemos? Abra a Bíblia aí, está aberto aí? como sabemos se estamos vivendo esse amor? Um exercício prático, troque a palavra amor pelo seu nome, vamos ler juntos, vai virar uma confusão, um barulho de línguas, né? Línguas estranhas, quem está assistindo em casa, chegou agora, mas faça esse exercício, eu não vou, eu vou desligar o meu microfone, para que a gente leia juntos, tá? Não dá, cadê aqui, a Maria Laura não está, né? Aqui, tem alguma Maria Laura aqui? Tem a Ana Clara, Ana Clara, o nome mais longo, né? Mais longo, não interessa, vai junto, tá? Meu nome é Newton Cláudio, eu não vou falar Newton Cláudio, eu vou falar Newton, mas, substitua do versículo 4, ao versículo de número 7, a palavra amor, por seu nome, e eu gostaria que no versículo de número 7, você colocasse que, o Newton tudo sofre, não o meu nome, o seu nome, tá? O Newton tudo sofre, o Newton tudo crê, o Newton tudo espera, o Newton tudo suporta, você coloca o seu nome, só estou dando um exemplo, vamos fazer isso? Vamos começar do versículo 4? Vamos lá? O Newton, que é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, o Newton no marco de Deus, não se impana, não se ensobertece, não se conduz com o ambiente de Deus, não procura os seus interesses, não se exagerar, não se exerce o mal, não se alegra da justiça, mas recusiza-se com a verdade, o Newton no salvo, o Newton no rei, o Newton no ser, o Newton no salvo. foi bem fraquinho, não foi com aquela empolgação, mas devia, não é? Vamos ler juntos aqui, o último versículo, juntos, forte com o seu nome, vamos lá, um, dois e... essa é a definição de amor, se você quer saber se você tem vivido o amor, você tem que trocar o seu nome, porque Deus é amor, e nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós temos que viver esse amor, e muitas vezes eu olho e estou pecando, estou falhando, em uma dessas características, dessas qualidades do amor, o que eu faço? Eu oro ao Senhor, Senhor, me ajude a viver, essa qualidade do teu amor, para que o teu nome seja glorificado, exaltado, entenda querido, que essa é a natureza do amor, se você não está vivendo isso, você não está, é... vivendo a palavra do Senhor, e é um momento de arrependimento, e acertarmos nossa vida com o Senhor, além do amor ser, a supremacia do amor, eu tenho que viver esse amor, eu tenho que agir, não apenas falar, mas eu tenho que viver esse amor, você tem vivido esse amor? nós como igreja, estamos vivendo esse amor? O que adianta saber as marcas, de uma verdadeira igreja, se eu não sei, a verdadeira marca de uma igreja, que é o amor? Porque todas as outras marcas, tem que estar ali cerçada, nessa palavra, na palavra do Senhor, nesse amor, que é o amor de Deus. E por último queridos, fala, o apóstolo Paulo, fala sobre, a eternidade do amor, ele fala, o apóstolo Paulo, que, as línguas cessarão, a profecia cessará, o dom de fé, vai acabar, o de conhecimento e sabedoria, vai ser aniquilado, porque vai ter um dia, que nós vamos estar na presença do Senhor, e nada disso mais tem sentido, porque aquilo que é perfeito, vai se manifestar, nós não vamos mais viver em parte, mas naquilo que é completo, naquilo que é inteiro, é isso que a palavra de Deus nos diz, olha só o versículo de número 8, o amor jamais acaba, os dons acabam, as profecias acabam, os dons extraordinários acabam, mas o amor, jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, quando vier o que é Cristo, o perfeito, o arrebatamento da igreja, como estivermos na glória do Senhor, e ele fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como o espelho, lembrando o espelho da época, não é como esse espelho, bem límpido que nós vemos, mas ele era meio borrado, e por isso eles viam meio obscuro, meio tortuoso, agora nós vemos como turvo, tortuoso, não é perfeito, mas vai chegar o momento, que nós não vamos precisar mais de espelho, vamos ver Cristo face a face, agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três porém, o maior destes é o amor, até os alicerces da nossa fé, esperança, fé e esperança, vai acabar, por uma razão simples, no céu nós não precisamos de fé, o que é fé? fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm, eu não vejo ao Senhor, mas eu creio, lá no céu eu não vou precisar mais de fé, porque eu o vejo, é face a face, e esperança, não precisa de esperança, esperança é, que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos, o que não vemos, com paciência aguardamos, nós não vamos precisar de fé, não vamos precisar de esperança, não vamos precisar de dons, não vamos precisar de coisas extraordinárias, no céu, porque lá nós não temos necessidade mais, disso, porque a presença do Senhor, nos basta, Ele preenche tudo, glória a Deus por isso, por isso querido, se é isso que vai permanecer, é o amor, se esforce, se dedique, ore, para viver esse amor, que igreja nós queremos ser, queremos ser conhecidos, pela nossa retórica, queremos ser conhecidos, pelo nosso louvor, queremos ser reconhecidos, pela nossa arquitetura, queremos ser conhecidos, pela nossa teologia, tudo isso passa, e o que permanece é o amor, e o Senhor Jesus nos diz, que nós seríamos conhecidos, pelo amor, e não pela retórica, não pela teologia, não pela arquitetura, não pela, pelos dons e talentos, que nós temos, porque tudo isso vai passar, e o que permanece, é o amor, agora, da onde vem esse amor? não é o amor, que o mundo dá, que nós temos aqui no coração, não, é o amor derramado por Deus, quando nós nos derramamos, diante do Senhor, em arrependimento, é esse amor, que está aqui alicerçado, por causa do Espírito Santo, o amor perfeito de Deus, porque eu posso amar, mas o meu amor é imperfeito, mas o amor de Deus, é perfeito, busque esse amor de Deus, e viva esse amor de Deus, aqui em comunidade, onde Deus te enviar, você vive esse amor, começa em casa também, no trato com a esposa, no trato com o marido, no trato com os filhos, no trato com os pais, quantos filhos, arquitetando para manipular os pais, se o Senhor não me der isso, eu faço tal coisa, e os pais com medo de perder o filho, cedem, filho, se você é cristão, não manipule os seus pais, mas honre os seus pais, por amor, e quando nós honramos os nossos pais, a vida, a bênção, a promessas de Deus, sobre a nossa vida, concluindo e terminando, essa mensagem, que Deus nos chama a fazer, podemos falar, podemos ensinar, podemos debater, podemos cantar, podemos apoiar a verdade, podemos manter padrões altos de comportamento, podemos dizer que temos alta consideração pelas escrituras, mas se não estamos fazendo tudo isso por amor, nosso motivo é incorreto, os nossos esforços não têm sentido, sem amor, até os atos de alto sacrifício, mais impressionantes, não significa nada sem amor, sem amor, cada obra que fazemos, que parece ser bom, simplesmente, não é, por isso clame ao Senhor, para que Ele derrame, diante de você, esse amor, e este amor, não surge naturalmente dentro de nós, deve ser dado, a nós, através de uma obra, sobrenatural de Deus, por meio do Espírito Santo, não vem de mim, vem de Deus, para que eu possa amar, para que eu possa expressar esse amor, nisto se manifestou o amor de Deus, em nós, em haver Deus, enviado o Seu Filho, unigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas, em que Ele nos amou, e enviou o Seu Filho, como propiciação, pelos nossos pecados, amados, se Deus, de tal maneira nos amou, devemos nós também, amar, uns aos outros, porque a marca, da verdadeira igreja, é o amor, que Deus nos ajude, que nesse ano, que nós queremos, que queremos trabalhar a igreja, como o corpo vivo de Cristo, que nós possamos ser moldados, por essa palavra, que a base da nossa fé, da nossa caminhada, seja o amor, que as pessoas lá fora, possam ver, os atos de amor, e vendo esses atos de amor, glorifique o nosso Deus, que está nos céus, agora a responsabilidade, é de cada um de nós, estamos aqui instruindo, mude, peça a Deus quebrantamento, peça a Deus ajuda, para que você manifeste esse amor, seja, seja, na comunidade, fora da comunidade, na sua oferta, o seu dízimo, na sua ida a um campo missionário, enfim, onde Deus tem tocado o seu coração, que você faça isso por amor, não para a glória própria, não por seus próprios interesses, mas busque o interesse do outro, há incômodos na igreja, lembre desse texto, você não gosta de certo irmão, trate isso com ele, o perdão deve ser manifestado, porque a palavra de Deus nos instrui assim.